Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês mais uma vez na nossa série PRO-X MAPA MODE da EUROTRUK, ligado diretamente ao EUROTRUK, sobrepõe essa região que pega além do Mar Báltico ali, adiciona o sul da Turquia, adiciona o sul da Turquia, adiciona a Ucrânia, o sul da Turquia lembrando é uma versão paga né, então se você ver esse logo aí, RO-X MAP, trata-se corretamente no site, está na nossa descrição, tem a versão free e a versão paga, eu deixo aí sempre no primeiro minuto, falando um pouco sobre o mapa, tem umas opções boas aí, o EUROTRUK fica bem baixa né, então fica bom para poder ter o mapa pago e para sempre tá, então vamos lá, mais uma viagem, lembrando que estamos gravando na 1h45. Vamos nessa! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vire a direita. Prepare-se para virar a direita. Vire 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 a direita. Pegue a saída à direita. Na rodatória, pegue a saída à direita. Na rodatória, pegue a saída à direita. Fizemos uma boa viagem. A rodatória, pegue a saída à direita. A rodatória, pegue a saída. Até agora, quero dizer obrigado. Espero que veja novamente no próximo episódio. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Como é que o caminhão é e tal. Aí quem há, eu baixo. Cada um é de um jeito. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.